E desta vez o PIB da agropecuária não ajudou o resultado nacional. No segundo trimestre houve uma queda de 2,3% no segmento. Eu converso agora com o Tarcísio Mineiro, Mineto, que é economista e gerente de relações institucionais da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Mineto? Tudo bem, Thaís? Bom, como é que foi sendo observada no Rio Grande do Sul essa questão da balança do agronegócio? Bom, Thaís, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma situação diferenciada em função dos eventos climáticos que impactou, inclusive, fortemente no setor agro. E quando se pensa em crescimento, isso a nível nacional, essa queda de 2,3%, é um setor que refletiu aquilo que nós passamos aí nesse segundo trimestre, quando se faz a avaliação do PIB. E eventos, por exemplo, de climáticos, isso impactou direto nas atividades, inclusive no setor de proteínas, por exemplo, no Vale do Taquari, isso foi forte, fez com que várias empresas e agroindústrias tiveram que parar, inclusive. O evento também climático inibiu, inclusive, não permitiu que fossem processados produtos, que fossem recolhidos produtos nas propriedades. Falo aí de proteína como suíno, como leite, como frango, só para citar alguns, que isso impacta também. E quando você tem um evento climático, onde afetou também a questão da infraestrutura e logística, isso foi muito forte, isso inibiu, inclusive, o deslocamento, o recolhimento da produção, enfim, a logística como um todo, fez com que, por exemplo, o faturamento de algumas empresas do agro como um todo ficasse abaixo daquilo que era normal de mês a mês, e isso é o reflexo, inclusive, dessa queda do PIB, além de todos os outros setores aí na parte de produção de grãos, algumas regiões, por exemplo, a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, teve um impacto em termos de produção e produtividade naquelas lavouras que não haviam sido colhidas ainda do ponto de vista da produção de grãos. Então, esse impacto a gente viu que foi essa redução aí e refletiu agora na avaliação do PIB, né, Thais? Sim, esses 2,4% de redução é o número nacional que tem também questão climática lá no centro-oeste com a seca, né, Mineto? Aqui no Rio Grande do Sul foi outro percentual? Você tem o percentual específico aqui do estado de redução? Não, não tem do estado, mas esse pegou geral, né, eu não consegui, não observei qual é o percentual nosso, mas eu acredito que o nosso seja mais forte ainda, né, que contribuiu para essa queda dos 2,3%, né, Thais? Porque esse impacto aí foi muito relevante do ponto de vista da economia, e tanto é que agora, vai analisar os números, inclusive, Thais, recentemente agora, o número, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, dados divulgados hoje na imprensa gaúcha, cresceu a arrecadação, por exemplo, do ICMS do estado do Rio Grande do Sul, voltou aos patamares que eram antes de maio. Por que isso? Porque nós também, significa que teve a injeção na economia gaúcha de recursos do governo do estado, a renegociação daquele passivo da dívida do estado, teve a injeção de repasse de renda do governo federal, teve aporte de crédito, e isso fez com que, dada a circunstância da calamidade, teve que reconstruir, inclusive, empresas, reconstruir uma série de instalações, as próprias moradias, né, e isso fez com que fosse dinamizado o efeito econômico, então, isso já refletiu na arrecadação do ICMS, e também do ponto de vista do consumo das famílias, que vai ter que recomponha. Mas do agro como um todo, não só a calamidade, mas também a nível nacional, tem que observar também o volume de produção, né, e também os preços, né, Thaís? Sim. Tu pega aí os preços aí, por exemplo, de algumas commodities aí, como soja, ele tá num patamar bem inferior a anos anteriores, o próprio milho, né, o trigo deu uma reação, mas ainda continua baixo, o arroz que deu um pouco de sustentação. E vai somando aí os preços, por exemplo, das proteínas, no caso do leite, no caso do suíno, e frango, enfim, e outros produtos aí, isso impacta, sim, do ponto de vista do PIB, né, Thaís? Bom, você falou antes aí da questão das proteínas e desse lapso que teve de fornecimento em função do período das enchentes mesmo, mas recentemente também, em julho, teve esse caso de Newcastle, numa granja de aves comercial em Antagorda, e isso provocou a suspensão de alguns mercados. Esse problema, ele já tá solucionado, os mercados mais importantes já retomaram, isso chega a mexer nessa questão da balança aí do agronegócio gaúcho? Claro que contribuiu, quando fechou o trimestre, o segundo trimestre, né, Thaís? Então, por exemplo, o mercado da China ainda não abriu, né, então, o que é bem interessante, né, do ponto de vista das exportações, isso impactou, sim. Então, é claro que outros mercados já estão revisando, já retomaram os negócios, mas isso também tem reflexo, né, Thaís? Então, com certeza, a questão da Newcastle já resolvida, né, encaminhada, com o ponto de vista da defesa, né, de todos os cuidados, e isso também é reflexo um pouco, né, Thaís? Quando tu tem uma calamidade e tu tem uma série de impacto, de ordem, de sanidade, a gente não tem esse... às vezes escapa o controle, né, é impossível tu fazer com que tenha um ajuste de controle bem apurado e, graças a Deus, foi isso já encaminhado, o Ministério, a Secretaria da Agricultura, enfim, o setor como um todo tem trabalhado para mitigar tudo isso e que bom, né, que já temos encaminhados negócios aí para a retomada de vários países aí que são importadores e a China ainda que está, tem aí um tempo aí para reabrir de novo essa exportação para a China, esperamos que o mais rápido possível isso aconteça. É, o setor está pressionando o governo aí para dar uma intensificada nos contatos e retomar essas exportações gaúchas de carne de frango. Mineto, mas estamos aí na semana seguinte à Expo Inter e a gente percebeu ali nos números do balanço que um dos setores que registrou queda, apesar de ter uma Expo Inter ainda maior do que a de 2023, foi o setor de insumos. Você que é do setor das cooperativas, como é que você vê essa movimentação? É possível ainda pós Expo Inter ter uma retomada nessa questão das vendas do insumo, visto que a safra de verão está aí na frente? É, Thais, é bem boa essa pergunta, porque nós vimos lá na Expo Inter, foi uma amostra, inclusive na apresentação lá dos resultados da Expo Inter, é uma pequena amostra, mas deu um indicativo do momento que o setor vive. Então, dadas as condições, não saiu ainda a resolução do Conselho Monetário Nacional, onde permite que o setor possa encaminhar as renegociações e buscar algumas linhas novas de crédito para o setor continuar produzindo. Então, refletiu a queda realmente nesta pequena amostra, deu uma visão de que o setor é a realidade, ou seja, o produtor está descapitalizado, aqueles que tinham ainda uma gordura de anos anteriores, de momentos passados, conseguiram encaminhar a aquisição dos insumos. Isso foi uma amostra que a maioria das entidades lá, alinhadas dentro dessa visão, e que é essa dificuldade. Então, isso é o que transpareceu e que foi aflorado lá no resultado final da Expo Inter. Exatamente isso, até porque o mercado de defensivos, insumos do Rio Grande do Sul, é bem superior a 15 bilhões no ano, usando todas as áreas de produção, seja de arroz, milho, de soja, cultura de verão e outras áreas de produção. E essa amostra indicou, sim, o cenário atual que a gente vive, que o setor agro vive, por isso a importância, que no meu ver, foi importante, esse alinhamento das entidades, alinhamento da discussão, da negociação com o governo do Estado, governo federal, buscando essa alternativa aí, essa resolução que tem que sair, não saiu até hoje ainda, foi prometida até quarta-feira, e o setor está esperando que isso tenha agilidade para chegar rapidamente, para que recompor, porque nós estamos no momento da produção. milho está sendo plantado, a soja, a janela está aí, dentro do zonamento agrícola, e a natureza não espera, o calendário não espera. Então, tem essa dificuldade, dada a circunstância de diferenciá-la aí para o Rio Grande do Sul. Nós esperamos que não repita, mas cada vez mais, não é, Thais? Nós temos eventos climáticos aí mais fortes, dos 65 mil eventos que tivemos no Brasil, desculpa, nós tivemos 8 mil e poucos eventos aqui no Rio Grande do Sul, e isso é muito forte, cada vez mais constante, com mais frequência, acontecem eventos de ordem climática, seja vendaval, seja enxurradas, que prejudicam aí o setor, e quem tem uma produção, a indústria céu aberto aí de grãos aí sofre fortemente esses impactos. E, Mineto, só antes da gente encerrar, queria te perguntar sobre a importância das cooperativas agropecuárias nesse ponto de vista aí da negociação de insumos. As cooperativas são muito importantes nessa negociação da aquisição de insumos por parte do produtor, não é? São, elas têm hoje, né, Thais, do ponto de vista de atuação do ramo como um todo, elas são fornecedoras, né, por seus associados, são quase 200 mil associados que estão associados diretamente a todas as cooperativas do agro, e elas exercem um papel, que é o papel da prestação de serviço, e entre esses serviços é o fornecimento de insumos, né, para os associados, além da questão da assistência técnica, e isso é forte, porque todos os setores, seja as cooperativas, outros setores do agro como um todo, os fornecedores, têm alcançado, ou seja, via troca-troca, que a gente chama, o BART, para os produtores na área dos insumos. O sistema como um todo, o sistema cooperativismo agro, ele é para prestar um bom serviço, seja da assistência técnica, da armazenagem, enfim, apoio à comercialização, mas o ideal é que cada associado, cada produtor, busque nos agentes financeiros o crédito, né, para formar, ou seja, o custeio da lavoura, e também a parte do investimento, né, a aquisição de máquinas, equipamentos, para você continuar produzindo. Mas as cooperativas também, elas participam com a complementariedade do crédito, que o crédito rural hoje, oficial, ele não passa de 35%, 40%, e olha lá quem é atingido pelos produtores dentro do crédito oficial. E as cooperativas exercem esse papel complementar, fazendo a complementariedade dos insumos dentro do contexto das possibilidades, né, e limite de orçamento que tem, para apoiar os seus associados. Então, exerce sim esse papel importante, mas também elas, né, Thais, dadas as três secas da última safra e dada a calamidade, também buscaram, inclusive dentro dessa negociação, recursos da ordem de 2,8 bilhões aí, para sanear as pendências exatamente dos insumos que os associados buscaram junto às cooperativas, que está pendente ainda, para fazer esse acerto e essa negociação. Então, na medida prometida pelo governo federal, 70% dos recursos que serão liberados para essa negociação, é para renegociar esse passivo que o associado tem com sua cooperativa ou com outros aceleristas dentro desse contexto, e 30% que as cooperativas, os recursos que elas possam acessar, possam trabalhar para ajustar o seu caixa, né, dentro do contexto de capital de giro aí, para atender o setor. Tá certo, é um importante momento de pensar na recuperação do setor como um todo. Obrigada, Tarcísio Mineto, que é economista e gerente de relações institucionais do Aceres. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, Thais, um abraço a todos e um bom programa para vocês. Obrigada.